Muito bem, já estou aqui ao lado da rapaziada do Distrito Federal, estão ao lado do Marcos Paulo e também do número 6, o Vinícius, que tiveram em quadra nesta derrota, infelizmente, para a equipe do Rio Grande do Sul. Foi um grande jogo, vocês conseguiram vencer o segundo sete. O que que faltou hoje para vocês saírem com essa vitória? Eu acho que faltou o garro para o nosso time, porque a gente esteve bem em muitos momentos e acabou parando. Eu acho que foi isso, a gente podia ter jogado bem melhor, a gente podia ter rendido mais. Estreia sempre é difícil, tem aquele friozinho na barriga, ninguém sabe aí como é que vai ser. Agora vocês já estão mais tranquilos, mais relaxados. A segunda partida, agora é tarde, o que vocês vão fazer de diferente para conseguir sair com a vitória? Eu acho que usar mais a nossa cabeça, a inteligência, o que faltou hoje para mim foi a inteligência. O time do Rio é muito forte, só que com a nossa garra e inteligência, a gente vai ganhar. Tá certo, então manda um beijo, manda um abraço lá para o Distrito Federal. Quero mandar um beijo, um abraço para minha mãe, para minha família que está me assistindo, para os meus amigos e para a nossa técnica que ficou lá e daqui a pouco está chegando. Tá certo, manda um beijo, um abraço também. Quero mandar um beijo para minha mãe, para meus pais, para o meu amigo Altair, para todos os meus amigos que estão no Brasil, espero que vocês estejam lá torcidos pela gente. Tá certo, daqui a pouquinho eu volto com os atletas do Rio Grande do Sul. Muito bem, já estou aqui ao lado do Bernalda e do Wellington, eles que são da equipe gaúcha que conquistaram essa vitória da estreia. Falava agora há pouco com os atletas do Distrito Federal, estreia sempre é difícil, tem aquele friozinho na barriga, mas agora com essa vitória vocês tiraram o peso de cima dos ombros? É, a gente começou bem o jogo, no segundo set deu uma caída, o saque deles entrou, mas no terceiro set a gente conseguiu recuperar bem, então vitória sempre boa no primeiro jogo. O que aconteceu ali naquele segundo set, já que o Bernalda falou aqui que se deram uma caída? Qual que foi ali? Realmente demos uma caída, confortamos já que a gente teve uma vitória no primeiro set, já que ainda mais a gente não pode fazer isso com um campeonato tão longo como esse. Campeonato Brasileiro de seleção, hoje é difícil né, um pontinho pode fazer falta lá na frente. Faz falta realmente, ou ele pode botar para cima ou para baixo. É, tem jogos sempre difíceis, hoje a tarde vocês vão entrar em quadro de volta, a gaúchada não vai poder acompanhar essa partida, pois nós estaremos transmitindo o feminino. Mas faz o seguinte, manda um recado lá para a gaúchada, manda teu beijo, teu abraço. Agradeço a todo mundo que está torcendo para nós, assistiu esse jogo e os próximos também. A torcida sempre vale. Tá certo, manda teu beijo, teu abraço também. Beijo, abraço a todos que estão vendo aí, muito obrigado a todos, beijo. Tá certo, daqui a pouquinho Mato Grosso em Minas Gerais, ao vivo aqui na tela da CBF TV. Mato Grosso em Minas Gerais, ao vivo aqui 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 em Minas Gerais. Obrigado.